A guerra, como impacta, vai impactar. Não só no tema da guerra, porque depois não é só a guerra que não se pode imputar, só a guerra da inflação, também porque a inflação começou antes. Mas, quanto pode impactar o tema das citas políticas americanas, agora, e das Chinas? Porque, dentro de pouco, teremos duas citas muito importantes para Biden e para Xi Jinping, não? Bom, eu acho que, como tu dizesas, agora temos as eleições de midterm, onde, efetivamente, temos o risco de que a popularidade de Biden está abaixo mínimos, e com que esta inflação penaliza e perde o controle na Câmara de Representantes, e isto daria lugar, a lo mejor, a cambios, a giros na política económica, mas, a lo mejor, também, inclusive, na visão sobre por onde deve ir essa transição energética. Não acho que cambie na política exterior dos Estados Unidos, sinceramente. Eu acho que aí há bastante mais quórum, não? Mas também temos que ver se isso debilita tanto ao Partido Democrata ou não, de cara às próximas eleições generales, e quem é o candidato, finalmente, republicano. Eu acho que está aí a questão. E, em quanto a China, temos o Congresso este fim de semana, não? Eu acho que o interessante, mais além de que volvam a revalidar a Xi Jinping, se finalmente vão decidir eliminar, retirar essas políticas de zero Covid, ou as vão rediseñar, não? E, sobre todo, que tipo de planes e medidas de política económica vão adoptar, não somente para absorber essa crise imobiliária que têm, que é a maior crise imobiliária da história da humanidade, poderíamos definirlo, mas também como vão lograr impulsar e melhorar esse sentimento económico que têm agora mesmo os cidadãos chinos, que estão em mínimos, provocados não somente por o forte deterioro da coyuntura económica, mas porque há um dato que me parece muito relevante, que é o repunte do paro juvenil a máximos históricos, com casas de paro juvenil superiores. E, sobre todo, também, eu acho que vai ser clave que decisão adopta a China sobre se continua ou não com seu apoio geopolítico a Rusia, porque eu acho que pode ser decisivo também esse cambio de postura ou não, se vai priorizar o crescimento económico de sua economia, ou vai seguir decidindo, apostando por um novo, na construção de um novo ordem internacional onde ganem protagonismo as autocracias. Eu acho que isso vai ser também decisivo, porque isso também seria um elemento que poderia mudar a situação da guerra e o escenario da guerra nuclear. Não cabe dúvida que isso seguramente o veremos depois do nome, agora se fala da presidência de Xi Jinping. Depois terão mais tempo e tranquilidade para tomar uma posição de perspectiva. E aí Obrigado.